Oi galera, TV AOC reiniciando aí, ó E aí o cara fica doido pensando que é atualização porque É uma TV que vive em constante, pedindo constante atualização Aí o cidadão vai e faz um serviço desse aqui O cara ainda se chama de técnico ainda, o cara que faz uma mundiça dessa aqui, ó Faz uma porcaria dessa, ó, tá vendo aí, ó Isso aqui é serviço meia sola Aqui na satélite eletrônica ninguém faz isso aqui não, ó Serviço aqui tem que ser garantido É trocar todos os LEDs e não fazer isso aqui não Porque isso aqui é só pra voltar e queimar de novo Vai queimar de novo Aí foi o caso, essa TV aqui tá só reiniciando O motivo do reiniciamento é esse aqui, ó Nessa baboseira aqui que fizeram O cara ainda se chama de técnico cidadão desse aqui ainda